E qual é o borogodó que você descobriu no samba? Eu me sinto completa, eu me sinto plena no samba. O samba me permite, enquanto intérprete, o samba me permite ser e sentir tudo o que eu sou e o que eu sinto que eu sou. Maloqueira, sensual, indignada, amante, desamante.